Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e chegou agora o resultado da hora do QIS, para cima deles. Então vamos lá. QIS, Consulplan, Conjuntos Numéricos. Então a galera que está apavorada com essa banca, principalmente a galera aqui do Rio de Janeiro que vai prestar o concurso do TRF2, segunda região, que é Rio Espírito Santo, está desesperado com essa banca, mas essa banca ela é muito tranquila. Graças a Deus que não foi a Carlos Chagas. Pense assim. Você que está estudando para Carlos Chagas e está conseguindo desenrolar as questões, você vai achar essa prova ridícula. Com certeza a prova da Carlos Chagas está anos luz na frente dessa banquinha aqui. É uma banquinha fanfarrona, enfim, que com certeza essa banquinha vai olhar para as outras. Ela vai olhar para Carlos Chagas, ela vai olhar para a FGV, que as banquinhas se olham. Então essas banquinhas que não são muito tradicionais, elas olham para as outras. Elas dão aquela olhadinha, opa, vou copiar essa questão dessa banquinha que ela é interessante. Então o assunto hoje, eu vou mostrar para você que o que você vem estudando tem caído em prova. O assunto é conjuntos numéricos, né? Operações com frações. Vai envolver a ideia de frações. Tio Renato, tio Marcos, sempre aproveita o que a galera que não conhece o trabalho falar do site, né? Temos um site de matemática com vários produtos no site que com certeza vai ter um do seu interesse. Eu sempre falo para o guerreiro, aquele que vai prestar mais de um concurso, né? Adquirir o módulo completo de matemática ou de raciocínio lógico ou até mesmo os dois, né? Caso você vá prestar concurso que cai as duas matérias. E aqui está o nosso e-mail de contato, né? Qualquer dúvida que você tem em relação, ah, entrou no site, não está sabendo se cadastrar, não está conseguindo comprar o produto, enfim. Você chega lá, manda um e-mail lá na home, né? Na página principal do site, no rodapé. Tem toda uma central de atendimento, tem, pô, telefone, tem o zap, tem esse e-mail, enfim. Tem toda uma assessoria. Já colocamos, né? No site lá, um message para você lá, pô, online mesmo, você trocar uma ideia com um de nossos atendentes, enfim. Tem toda uma estrutura para dar aquela assessoria bem bacana para você. Então, vamos lá, para cima deles. Solução do que? Está aí. Numa garrafa, há um certo volume de água. Se forem retirados dois terços, então pensa comigo, se o cara tirou dois terços, o que que sobrou? Um terço. Então, sobrou um terço. Beleza? Está ali. Em seguida, colocados metade do que sobrar, ou seja, eu vou colocar metade disso aqui. Ou seja, é um sexto. Eu vou pegar isso aqui e vou dividir por dois. Ou seja, vai dar um sexto. Mais 100 ml, passará a ter quanto? Mil. Malandramente, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas frações. Multiplica e cruza. Então, vamos lá. 3 vezes 6, 18. Aí você cruza. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 1, 3. 6 mais 3, 9. Passei o 100 para o outro lado. Vai dar 900. Olha que goiabada, galera. Simplificando a fração, vai dar 1 sobre 2. O que que ele está perguntando para a gente? O volume de água contido na garrafa, ou seja, eu não vou trocar ideia. Não vou ficar adquirir corococó, olhando para o teto, teorizando não. Eu vou, é prática, é isso, isso e isso. Passou na prova, pegou lá, assinou lá, acabou, chamou o Tim Marcão para o churrasco e para cima deles. Então, vamos lá. O total. Qual é o total do volume na garrafa? Para você descobrir o total, você vai fazer o seguinte. Você vai dividir pelo de cima e vai multiplicar pelo de baixo. Olha lá. 900 dividido por 1, 900, vezes 2, 1.800. Acabou. Por que, Tim Marcos? O que significa isso aqui, matematicamente falando? Que uma parte de 2, você tirar uma onda. Para você ver o que eu falo, tem sentido. Uma parte de 2 vale 900. Então, se uma parte de 2 vale 900, quanto vale as duas partes? 1.800. Acabou. Gabarito, letra B. De bordo. Beleza? Gostaram da dica? Então, galera, acesse o nosso site, matematicabrapassar.com.br e corra e invista no seu futuro. Preço bem bacana, acessível. Claro, precisamos de dinheiro até para manter o site, mas o nosso foco, o que é gratificante para a gente é ajudar o aluno a conquistar a tão sonhada vaga o seu emprego público. Beleza? Então, vá lá dar uma olhadinha e vê o material ou o produto que te interesse. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. Beleza? Um abraço e até o próximo Kish. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera. Fui. Fui. Fui.